Um dos médicos acusados de integrar um esquema que ficou conhecido como a máfia das próteses no Distrito Federal vai continuar preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de habeas corpus da defesa do médico Johnny Wesley Gonçalves Martins, investigado pela Polícia Civil. O médico foi preso preventivamente em setembro de 2016. Ele é acusado de liderar o esquema que ficou conhecido como a máfia das próteses, responsável por superfaturar produtos, trocar próteses de forma fraudulenta e até mesmo usar materiais com prazo de validade vencido em hospitais públicos e particulares do Distrito Federal. No pedido de liberdade, a defesa alegou que houve constrangimento ilegal do acusado e que o processo deveria ser remetido à Justiça Federal por se tratar de delitos cometidos contra o Sistema Único de Saúde. Mas a ministra Laurita Vaz não aceitou os argumentos. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela quinta turma do STJ.